Pior que sempre vem um dizendo assim, não, não foi isso não, foi isso assim. Aí às vezes o funcionário lá de uma instituição que foi denunciada, aí vem a público, tipo, obrigado a dizer, ó, não foi isso não. Olha eu aí de novo, de volta em mais um bloco. Eu vou fazer agora uma crítica, não é sobre políticos, mas sobre blogs aqui da nossa região. Eu vou citar dois blogs de Camusim, é melhor não, né, três, quatro, não, vocês vão entender. Olha, até eu escrevi aqui para não esquecer. Um defende o Chico Vaulino, Romeu e seus aliados. O outro blog defende o Zaguiar e seus aliados. Quando há uma notícia que seja desfavorável, seja o Romeu Arruda e seus aliados, ou seja o Zaguiar e seus aliados, um não publica nada, a não ser uma matéria defendendo, ou justificando, ou desdizendo aquilo que de fato foi detectado, mas está lá alguém dizendo que não foi aquilo e que foi, foi de outro jeito. O outro, às vezes, ainda publica uma nota contrária ao que foi publicado, ou então fica no silêncio. É desse jeito que funciona. E quando se publica algo que é desfavorável a esses dois grupos que eu estou falando aqui, se é o lado do Zaguiar, se é o lado do Zaguiar, se tem alguma matéria falando, é para dizer o que o outro disse ou tentar tampar o sol com a peneira. Quer dizer, tem como credibilizar a gente esses meios de comunicação? Não tem. Assim é o blog de notícias policiais, quando um bandido ou suspeito é da polícia, silêncio, quando não é, a notícia já vem logo à tona. Os radialistas, meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha. Cada um defendendo seu patrão, cada um puxando o saco do seu patrão. Então, é claro, tem que garantir o salário, porque ele convenga, senão não recebe o salariozinho. Então, tá certo. Se é desse jeito, fazer o quê? Fazer o quê? Eu ainda, gente, credibilizo aqui o blog do André Martins, que ele publica matéria favorável ou desfavorável de determinado grupo, mesmo que a gente vê que mais credibiliza. As páginas do portal Câmara Camusim, que também se demonstra ser imparcial, publica aleatoriamente, se hoje ele republica algo, que seja lá da prefeita Betinha. Mas eu tenho certeza que se vier um novo governo, ele também vai continuar, porque nem é um, nem é outro. Já conversamos e eu vejo, todo mundo vê. Mas os outros, pelo amor de Deus. Um puxa o saco do Chico Vaulinho e do Romeu, o outro puxa o do Serra Guiá. Mas da Betinha, ou seja lá quem esteja no poder. Aí, como credibilizar? Mas, enfim, cada convenção é o público, né? A galera que quer viver, pega fogo. Então, fica feio, porque às vezes a gente nunca sabe quem é que está falando a verdade. Mas, ainda bem que tem a internet, né? Que aquelas pessoas que publicam imagens, demonstram as coisas. Ah, tá certo. Pior que sempre vem um dizendo assim. Não, não foi isso não, foi isso assim. Aí, às vezes, o funcionário, lá de uma instituição que foi denunciada, aí vem a público, tipo, obrigado a dizer, ó. Não foi isso não, não foi isso que aconteceu. Quer ser naqueles médicos, né? Triste. Triste. Vai ser se esse pessoal ganhar a vida assim, fazer o quê? Grande abraço. Até a próxima. Fique com Deus. Estamos aí juntos. Tchau. 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 Tchau.